Com dois filhos pequenos, Juliana precisa ter jogo de cintura e carro na garagem para dar conta da agenda da garotada. Para isso, ela explica que foi necessário comprar dois automóveis para a família. Tenho as crianças para levar na escola, minha filha para fazer terapia e o meu marido trabalha também com o outro automóvel dele, então não teria como. Atualmente, Jundiaí tem a maior frota entre os municípios que compõem o aglomerado urbano. Somente entre 2010 e 2012, houve um crescimento de 12% no número de automóveis. Quase 20 mil novas unidades circulando pelas ruas da cidade. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que em 2010, Jundiaí possuía 159.678 carros emplacados. Em 2012, este número subiu para 176.166 automóveis. De acordo com as projeções exponenciais deste economista, até 2015 o município poderá ter 207.779 unidades. Essa taxa de crescimento está muito acima da taxa de crescimento de população, que no Brasil hoje é um pouquinho menor do que 1%. Então, com a população crescendo 1% e o número de carros crescendo a 9% no Brasil, e em Jundiaí, com números mais distantes ainda, a gente só pode ter problema de trânsito. O resultado de tantos carros rodando pela cidade é o congestionamento nas principais vias de acesso de Jundiaí. Um problema que já vem sendo discutido e trabalhado pela prefeitura do município. Algumas medidas a prefeitura já vem tomando, como por exemplo, padronização de velocidade em algumas vias, a implantação do projeto Defensa 100%, Portanto, campanhas educativas para que motoristas, motociclistas respeitem a sinalização, respeitem o espaço que eles têm no trânsito. E até mesmo pensar no ciclista, que cada vez mais também tem ocupado um espaço entre os carros, entre os automóveis. E a gente tem que pensar também que no trânsito cada um tem que ter o seu espaço e tem que ter respeito à sinalização e às regras. Música